Pessoal, 13 horas e 22 minutos, estamos aqui na unidade da Mondelez, onde a gente vai fazer o carregamento, só que, acho que hoje não carrega, tem muito carro aqui, marquei a vez, vou voltar lá para o posto, porque aqui é ruim de sinal de celular, Deus o livre guarde, 13 e 23, 26 graus a temperatura, estamos saindo aqui devagarote, uma derrubada do carote, e vamos que vamos, aí eles ligam no telefone para chamar para carregar, voltar lá para o posto e aguardar, e aí Não sei como é que pode Um lugar desse daqui ruim Ruim de sinal de celular Deus me livre O lugar aqui é péssimo Para celular O lugar é péssimo 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 Estamos aqui na BR-232 Voltando ali até o posto de Slub O antigo Santa Cristina Eu ia falar Dona Cristina O lugar é péssimo O lugar é péssimo O lugar é a porta O lugar é péssimo Que é bom O lugar é péssimo Vamos lá. Tem uma chuva aqui agora de pouco, mas choveu com força, viu? É como se diz. Choveu com força aí entre 11h30. 11h30 até quase meio dia e meio. Caiu uma água aí com força. 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 Caldo de cana 250 metros A CIDADE NO BRASIL Entrada aqui às direitas Para a cidade de Escada Sai lá na BR-101 Escada, pessoal Isso aí é a PE-045 É a rodovia da Cana Recife, siga adiante Vitória, próxima entrada Vitória de Santo Antão Não é Vitória da Conquista, não Tem outro acesso à Vitória também Daqui a dois quilômetros Hoje é dia 9 de fevereiro de 2023 13 horas 32 minutos 26 graus a temperatura Aqui no estado do Pernambuco Cidade de Vitória de Santo Antão E a chuva, a chuva está aí A chuvinha para refrescar Isso é bom demais Muito bom Posto Bento Relio Posto Bento Relio Moreno Recife, siga adiante Vitória de Santo Antão e Glória do Goitá Próxima saída aqui A esquerda Distrito Industrial de Vitória É aquela saída ali à direita E a gente vai sair aqui à esquerda A gente vai sair aqui à esquerda A gente vai sair aqui à esquerda A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL